Fala pessoal, beleza? André Luiz da Himalaia aqui, mais uma vez. E contar pra vocês aí, porque tem um tempo aí que eu não faço nenhum vídeo a respeito da Himalaia. Então a notícia, como você viu aí na capa do vídeo aí, eu vendi a minha Himalaia. Na verdade, apareceu uma oportunidade de negócio. Eu tô responsável agora por uma loja que chama Reformada. Se você entrar, essa camiseta aqui é de lá, reformada.com.br. Vou deixar aqui escrito pra você, deixar também aí na descrição do vídeo. Uma loja de camisetas, né? De caneca, de squeeze. Vendemos livros também com a proposta dos cristãos reformados, tá bom? Então, eu tô me dedicando mais a esse projeto. Então eu abri mão da Himalaia, eu vendi a minha Himalaia. Agora estou com outra moto que no próximo vídeo você vai ver aí. Então foram aí uma média de 35 mil KMs rodados em todo esse tempo aí. Quase três anos com a motocicleta. Eu fui o único dono, né? Todos os meus registros estão aí nos vídeos no YouTube. Eu sempre deixei aí pra vocês, tá bom? Então tem alguns registros aí que eu fiz do pneu do Irabooker, né? Não vai ter como eu fazer esse review, vamos dizer assim, desse pneu. Como que ele tá saindo. Mas eu já coloquei esse pneu da mesma marca na minha nova motocicleta, tá? Que eu vou tá apresentando aí pra vocês. Então, vou tá mudando o nome do canal. Não vai ser mais André Luiz da Himalaia. Devo colocar André Luiz. Vou colocar o nome da nova moto aí que eu tô utilizando pra rodar aqui em Belo Horizonte. A gente pretenda fazer umas viagens também, uma estrada real com essa moto. Vai ser uma aventura muito doida, beleza? Então eu quero te pedir essa oportunidade aí. Se inscreva no canal aqui embaixo aqui. Ative as notificações, comenta aí. Se você tiver alguma pergunta de todo esse período que eu fiquei com a moto, você pode perguntar. Mas a maioria das coisas eu deixei registrado aí. Talvez futuramente eu volte pra marca Royal Enfield, né? Tá com essa possibilidade de lançar aí a nova Himalaia 450. Então, se chegar a oportunidade, esse desejo de voltar pra essa marca, possivelmente eu vou adquirir essa nova aí, beleza? É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou!